Tudo bem gente, algumas pessoas perguntam aqui no nosso canal quanto custa para remover aquela bolhazinha que se forma no lábio chamada também de mucosele vamos entender direitinho o que é a mucosele a quem que você tem que procurar e quanto custa, que é o que muita gente quer saber para remover a mucosele então já fortalece deixando o like, o joinha aqui no vídeo também gente, se inscrevendo no canal essas atitudes me ajudem muito a crescer o canal eu sempre falo isso para vocês também não custa nada deixar um comentário aí para fortalecer aqui o nosso canal gente, o que é a mucosele ou a bolha no lábio? nada mais é do que uma lesão de glândula salivar por que a nossa boca tem saliva? vamos entender direitinho porque existem as glândulas salivares que produzem a saliva e jorram essa saliva para dentro da nossa boca através de que? através de uma mangueirinha uma mangueira, como uma mangueira de jardim, por exemplo que se chama ducto ducto da glândula salivar então entenda que a glândula salivar ela vai produzindo a saliva e essa saliva sai através de uma mangueira que se chama ducto quando você tem um trauma, uma pancada um beijo mais ardente que o teu namorado ou namorada morde o teu lábio para fazer aquela brincadeirinha de morder o lábio e puxar querendo ser selvagem aí então pode haver o rompimento desse ducto o rompimento dessa mangueirinha e aí a tua glândula ela continua a produzir a saliva não é verdade? é a verdade e aí ao passo de que houve uma ruptura um corte dessa mangueirinha a saliva ela começa a jorrar não na tua boca mas a jorrar por dentro do teu tecido e aí começa a inflar a inchar muitas pessoas erradamente pegam uma agulha em casa estouram não adianta de nada sabe o que é que você vai ganhar com isso? uma bela infecção sim uma infecção vai piorar o quadro não houve tratamento o que é que vai acontecer? além da infecção a bolha vai voltar e aí dor de cabeça mais cedo ou mais tarde você vai ter que ir ao cirurgião dentista para tratar isso aí cirurgião dentista especialista em cirurgia porque o tratamento é sim cirúrgico a remoção da mucosele eu vou já falar como é que é feita essa remoção e também quanto que custa que vocês tanto querem saber uma média de mercado aí quanto que custa a remoção da mucosele gente houve um trauma ali houve a ruptura desse ducto da mangueirinha como eu falei houve o inchaço e a formação da mucosele veja essa foto que está passando agora que é exatamente de um paciente que tentou estourar mexer remover em casa gente a internet é maravilhosa para quase tudo eu disse quase tudo a medicina a odontologia não se faz à distância você tem que ir para o seu profissional de confiança para um tratamento então não queira que uma infecção uma vez mais como por exemplo desse paciente ocorra com você isso é muito sério pode te trazer um quadro muito sério de saúde então não traga não contraia esse ambiente para você procure um profissional da sua confiança enfim uma vez estando com a mucosele você precisa de um tratamento cirúrgico com o teu profissional de confiança você pode procurar o cirurgião dentista especialista em cirurgia ou o cirurgião dentista especialista em estomatologia que vai ser um profissional especializado em alterações bucais em lesões bucais gente e eu sou cirurgião posso falar com muita propriedade os quadros clínicos que os pacientes relatam que as mucosele elas voltam é quando infelizmente o profissional não retirou a lesão ou a mucosele a bolha com margem de segurança o que significa margem de segurança o profissional precisa tirar a lesão a mucosele e as glândulas salivares menores em volta dessa mucosele porque senão vai haver a reincindiva o que seria a reincindiva a formação novamente da mucosele então o profissional tem que pinçar retirar a lesão principal a mucosele maior principal e também as lesões em volta as glândulas pequenas em volta dessa mucosele isso se chama uma margem de segurança a incisão o corte é em formato de cunha ou uma prancha de surf aí pra você entender melhor então afinal de contas doutor quanto custa a remoção da mucosele gente falar de preço é algo muito delicado porque pode variar dependendo de muita coisa do estado em que você mora da cidade em que você vive do gabarito do profissional que você procura acabei de falar como é que era a remoção cirúrgica muitas pessoas podem indagar a seguinte coisa mas poxa doutor se a lesão se eu fui ao dentista removi a lesão voltou isso não deveria ser culpa aí do dentista porque sempre vocês querem achar o culpado não é assim? acho que tem que mirar o olhar na resolutividade na resolução do problema e não procurar culpados isso não leva a nada gente a não ser um clima de instabilidade um clima desagradável mas se você está se indagando em relação a isso e quer achar culpados eu não vou te dizer que a culpa é única e exclusivamente do profissional obviamente em toda a área existem os bons e os maus a odontologia não é diferente existe os bons profissionais e os maus profissionais mas não procure vou deixar um alerta para você não procure só preço se você procurar só preço preço, preço, preço existe os profissionais aventureiros os recém-formados nada contra os recém-formados mas para ser cirurgião precisa de uma especialidade então algumas pessoas que sentem uma atração pela área da cirurgia na época acadêmica na época de faculdade elas querem atuar e acham se acham já preparadas para atuar nas diversas áreas dentro da cirurgia e por vezes não são capacitados na prática para remover as mucoceles acabam tirando só a lesão principal e não as acessórias como eu falei as outras e essa lesão tende a voltar então não procure só preço já que a gente começou a falar de preço é um assunto tanto quanto complexo porque como eu falei depende da tua cidade depende do teu estado depende de que clínica é essa que você vai procurar gente depende de inúmeros fatores depende do gabarito desse profissional de quanto ele se especializou na formação dele um recém formado ele não se especializou não se especializou perdão nada então ele vai cobrar isso aqui claro mas também não vai saber te tratar direito muitas vezes eu estou generalizando isso é muito perigoso eu estou falando de um modo geral as exceções os Einstein mas a gente não vê Einstein os gênios por aí a todo momento então você vai arriscar sua saúde na mão de uma pessoa despreparada de um profissional despreparado que acabou de se formar e nem passou pela especialização na parte da cirurgia eu não faria isso comigo ou com o meu familiar com minha mãe por exemplo eu não faria isso não indicaria isso então vai depender de muitas vertentes da tua cidade do gabarito desse profissional se ele for formado em odontologia que tem que ser né gente é o mínimo pelo amor de Deus e for especialista em estomatologia ou um cirurgião ele não vai fazer essa cirurgia pra ti aí por exemplo por exemplo por exemplo por menos de uns 500 reais gente essa cirurgia ela pode variar de 500 reais uma clínica mais simples uma clínica mais popular na mão de um profissional especializado os 500 reais ou até mesmo mil, mil e duzentos reais isso é uma média de preço por favor não entenda que isso é voltado para o teu caso eu não estou te vendo não sei o teu quadro clínico não sei a proporção dessa mucocélia o tamanho o trabalho que eu vou ter então isso é uma média de preço muito ampla por favor não leve isso como uma verdade absoluta mas é uma média pra você ter uma noção de quanto irá custar aí mais ou menos se você encontrar uma cirurgia de mucocélia dessa por 50 por 100 reais por 150 por 200 corre porque isso não é um profissional especialista que está honrando o diploma dele não está se valorizando o suficiente para te cobrar por isso e põe uma coisa na sua cabeça quem se formou quem gastou tempo e dinheiro porque para nós é extremamente caro se formar e se especializar em odontologia que é uma área médica principalmente a cirurgia qualquer uma mas a cirurgia é algo que precisa de muito preparo se o profissional está te cobrando 50 reais 100 reais gente esse profissional não é especialista cuidado cuidado com esse alerta então fica a dica eu espero que você tenha gostado dessa margem de preço me deixa aí nos comentários que eu quero saber você já retirou a mucocélia? quanto que custou? vamos bater esse papo eu quero saber não esquece de fortalecer like e joinha no vídeo também se inscrever no canal como eu sempre peço que é muito importante um grande abraço tchau 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 Tchau.